Segura aqui, Pachê. E aí, Pachê. Parece aqueles remédios antigos, aqueles antibióticos. Toguro quer matar. Toguro não tem jeito não. Toguro e sua irmã, ele deixa a gente naquele jeito. É. Não sempre. Ah, aí é doce de criança. Dois dedos, pô. Ah, tá bom, né? É, é. Dois dedos, dois dedos. Vixe, meu cheiro, está pegando fogo. Em nome da cachaça, caranguejo! Armazenada em barrista e carvalho. Cadê o menino do Imbu? Menino do Imbu, Beto? É, pode enxergar. Vai tomar um doce comigo também. Põe a doce de homem aí, põe o dentinho, como que é o dente lá? Assim, dois dedos. É, dois dedos. Ah lá, trouxa, aí. Tá falando comigo do Imbu, parceiro. Não, você se amostrou... Isso, pô, dois dedos. Não, 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 não. Já falou, tá falado. Já falou, não, já falou, tá falado. Pera aí, que eu vou botar sua dor. Eu preciso dar pra lá, do Imbu, também. Ei, você toma dois dedos? Vem cá. Você, você, você... Tá gravado. Tá bom, tá. Muita gente quer ver nós dois, faz o Imbu. Muita gente. E comemoração toma nós dois, não tem tanto? Se o povo quer ver nós, manda ele pro salão. Mesmo tanto nós dois? Bora, eu vou tomar esse pouquinho aqui. Mesmo tanto aí, pô, tá chamando pra xixa, bro. Não, comemoração. Ei, ei, cremosi. Não, eu sou um cara... Ele merece ou não merece? Não, merece. Não, eu sou um cara responsável. Eu também sou irresponsável. Não, eu sou um cara responsável. Eu sou irresponsável, bora. Eu sou um cara responsável, tô dirigindo, tô levando milhares de vidas ali. Não, cremosi, a galera superou tanto nós dois juntos. Já pensou, entendeu? Bora. Não deixa, não deixa as nada. Então mostra, rapaz, vira aí. Mostra, mostra, mostra aí. Tá dentro do navio, primeiro que ele voando, né? Eu vou comer que eu vi o que é em São Paulo. Quando o teu avião chegar, você já tá lá, tu, Uro. Pronto, eu vou ser bonzinho contigo, vou derramar mais um pouco. Ei, mas tá que ele vai pro... Olha, eu tomo o rabo todinho, pô. É, pô, então... Aqui tá bom. É, tá amanhã, tu. Não dá um dedo, pô. Eu tava vendo até agora, pô, você tem que entender, você sabe disso. E por que o seu narizinho... Seguro meu narizinho, eu não entendi a situação. Agora os peitinhos dela tá azarando, lembra que ela vinha os peitinhos dela? É um peitinho, é um peitinho de papel pra mim. Não tem pra eu não beber, não fumar, nem fudir, olha. Pera aí, Larissa, vou passar uma brincadeira. O que é isso, pô? A gente tá conversando. Ah, tá conversando. Não tem pra eu não beber, nem fumar, nem fudir, eu não sabia do dinheiro vinha, né? Eita, doce do saco. What the fuck? O que é isso? Mais uma! Não, com o restinho, porra. Ei, com o restinho, porra. É, ficou, pai, ficou. Não, com o restinho, restinho. Nossa, vai jogar na minha cara. Com o restinho. É, porque teve todo mundo. Não, não, o restinho do pé do carro, daí. Pegando o pé do carro. Pegando o pé do carro. Desmantendo o grande isso aí. Não, 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 não. Eles não aguentam mais de pinga, rapaz. É que não tem muita cachaça esses dias. Não, eu vi os estouros, eu vi os estouros, a cachaça caranguejo que a gente tá botando pra fora desses coitados. Quando foi pra esse mil conto pra quem bebia mais, né? A pola desse saldo é o pé do tempo, ó. Agora quem toma glicose não ganhou os mil conto. Eu fiquei mais dentro, quem foi o condenado que ganhou esses mil conto. Vai vir no canal da mansão, mano. É, vai estar lá. Aguarda, aguarda. Link na primeira vez. Esse morreu aqui. De novo, né? Esse morreu também. Eu tomei 12 doses disso aí, boy. Barriga vazia, na piscina, embaixo d'água. Vomitou? Sofrando até hoje. Se eu vomitei? Até chorou, chorou. Chorou, papai. Chorou. Chorou, chorou. Eu que tenho experiência. Eu tenho experiência com cachaça, com alvo. Assim, no máximo 3,12. Quanto é sincero pra você? No máximo, papai. Seja sincero. Juro. Sabe quantos litros a gente secou ontem? 6 litros. 7. 7 litros. Aquele dia a gente... O resultado foi qual? O resultado foi... Não. O que? Só deu vomito na casa. Só vomito. Depende do desejo que você tiver saindo de casa. Eu tô saindo de casa pra ficar louco e morrer. Aí você toma ser litro. Mas se você tiver saindo pra precear uma boa cachaça... Duas. Três doces, quatro doces no máximo. Eu concordo. Geradinha. Porque na terceira eu já tava bêbada. Entendeu? Cachaça é cachaça. Não lembro nem como sair da piscina, bora. O cheiro dela é muito gostosinho, bora. Mas é cachaça. É cachaça. Derruba. Peidei, pai. Tá sentindo? Vixe, mal. Tira a mão. É o pirogote. É o pirogote. Bora. É o pirogote. Mas como que é a vida, né? Vixe. Hein, pai? Quebrou a mala? Zoado, ué. E aí, pai? Como que é a vida, né, pai? Conhecemos uma japonisa nordestina. Tamo levando pra São Paulo, pai. Top. Não é desenrolado, né, velho? Mano, eu sou uma nova doideira, velho. Não é desenrolado. Não, é desenrolado, pai. E aí, pai? Qual é mais desenrolado? A polonisa ou a cojapa? Ela é desenrolada, né? Quem? Ela. A japa. Só que a japa começou agora, né? A polonisa já é de uns dias, né? Então. Ela começou agora a morrer em esforço. Ela tá curiosa, ela vendo. Ela é danada, ela é criminosa. O que foi? Hã? O que foi? Uma fantasia. O que você imagina aqui a mansão? Ah, mano. Tô ansiosa pra caralho. Não tô treinada. Vou colocar ela pra treinar todo dia comigo. Vixe. Você sabe onde vai ser seu corte? Não, eu já não sei. Junto com a Sayuri. Tá lascada, não tá? Tá. Meu, por quê? Por quê? Porque a Sayuri é chata. A Sayuri é legal. Você vai gostar da Sayuri. Vai. Vai. Hoje foi um dia não muito bom, mas... Hoje foi um dia que eu me senti mais orgulhoso na face da minha terra. Foi o dia. Não foi um dos. Foi o dia que eu mais senti orgulhoso de mim mesmo. Quando o Kevin foi com o nosso manto, mano. A esposa dele falando que a mansão maromba mudou a vida dele. Ele ficou três meses sem beber álcool por causa da mansão maromba. Ela falando que ela não gostava que ele vinha aqui. Mas ele gostava. Brigava com ela todos os dias. E ela acabou deixando pelo fato que ele não tava bebendo. E... Eu fui no enterro. Fui no velório. Consegui chegar. E o manto, mano. Ele foi com o manto, Félix. Meu maior orgulho, mano. Da minha vida. Ele foi com o manto. Ele gostava de estar aqui, mano. Ele brigava com a mulher. Ele já chegava. E aí, Felinhas. Você que trabalha com pré-treino. E aí, Felinhas. Isso é pouco, Félix. Isso é pouco. E lá em cima, né, pai? O esquece que jamais será esquecido. Isso. Esquece que jamais será esquecido. Legal, Alex. Lá em cima, esquece. A mansão maromba sempre troca de artes. Sempre. Inclusive, eu pintei minha mãe lá. Você ficou chateado? Vai que eu pintei ela de preto? Não, não. Que coisa. Vamos fazer outra coisa lá legal, né? Tem legal, né? Uma homenagem lá. Bem legal, né? Bem legal, né? Muito legal. Tudo isso de coração. Parece que foi Deus, mano. Eu fiz uma declaração pra ele aqui na mansão maromba. Nesse exato momento aqui, ó. Fiz aqui, treinando. E aí, Kevin? Só ia amar a fita porque ele tava chateado comigo. Ele tava chateado comigo porque eu não tava respondendo ele. Porque ele tinha compartilhado uma parada. E eu não é que eu não tinha gostado, mas a galera da mansão mudou. Não, mano, você compartilhou isso. Tá errado, tá errado, tá errado. E aí ele panda. Ele falou, caralho, tô seguro, compartilhei, mano. Não foi por maldade. E eu não respondi, mano. Mó correria. E aí ele, mano, tô seguro. Não, mano. Eu sou de verdade, irmão. Eu sou de verdade. Aí nisso eu falei, cê é louco. Mas ele é a mesma fita, parça. E nisso eu fiz uma declaração pra ele, mano. Parece que foi eu me despedindo dele, velho. Ele viu a mensagem, mano. Em vida. Ele viu a homenagem lá em vida. E o que eu puder fazer pra ele, o nome dele será eternizado, mano. Eu... Quero ter um casal de gêmeos, né. Eu sempre falei que o nome da minha filha se chamaria Maria Maria Guerra. E o nome do meu filho agora vai se chamar Kevin Toguro. Kevin Toguro Vitorioso. Porque tem a Vitoriosa da Maria Maria. Ou Kevin Toguro Guerreiro. É isso. É isso. Caraca, que top, mano. Cê é louco. E aqui também a gente falou, ó, tá tudo preto. Não sei se vocês acompanham, a gente muda, mano. A gente muda com frequência. Aqui tinha arte. Aqui tinha, mas a gente refez. Aqui tinha arte. E a gente pintou de preto. E até aqui a gente vai trocar esse logo. Vai atualizar esse logo aí. E aí, Chris? E aí? Acha, pai? Acho que tamo aí. E aí, mano Samaramba, como é que tá aí do Kevin? Mano, todo mundo abalado, velho. Até agora não caiu a ficha, né. Uma parada, parece que vai chegar aí, qualquer hora aí. Ele chegava do nada, né. Chegava do nada aí, falando alto e tudo. Ah, né, é um bagulho. O problema é que ele andava no bonde, né. Que a gente sempre aconselhava ele. Eu acabei de ver um vídeo da esposa dele falando que a Manção Maramba mudou a vida dele e tal. E as amizades influenciaram muito nessa tragédia. Eu vi uns comentários aí embaixo, as pessoas falando que ah, mas ele, tipo, ah, mas não era uma criança e tal. Mas ele era um moleque. Ele era um molecão. Ele tinha a aparência de um cara assim, mas ele tinha 23 anos. E eu posso dizer que a amizade influencia sim. Muita coisa, eu me lasquei na minha vida pelas amizades. Aconteceu umas coisas assim, pesadas na minha vida, decorrente às amizades. Então as pessoas podem falar o que quiser. As amizades influenciam sim. Quando ele vinha aí, vinha um monte de rapaz com ele. Não sei qual era dos caras, né. Se era bem próximo deles. Mas sempre eles andavam rodeados, assim, de várias pessoas, né. E querendo ou não, quando a pessoa é famosa, trai muita gente que quer o mundo. O problema é maior que os caras levavam ele só pra onde? Só pra fumar. Então, aí tá. E não tem um amigo, tipo, que nem você, pra chamar, pra treinar. Vão em treinar. São poucos, são raros. O que é? A gente chama o cara pra ter uma vida saudável. Quer aconselhar o cara a ter uma família, construir uma vida, assim. São poucos. Eu posso dizer, eu tenho 38 anos, então eu posso dizer, assim, com clareza mesmo, que as amizades, querendo ou não, puxa o cara pra baixo. Se o cara não souber filtrar ali com quem ele deve andar ou quem ele deve caminhar, com certeza influencia muito na vida. E o que aconteceu na vida dele, mesmo que falem que é tragédia, isso e aquilo, teve sim o dedo de pessoas ali que... Ele podia estar deitado lá no quarto dele. A menina moeda dele falou, poderia estar lá. E às vezes na inocência, beleza, ele... Ah, cara, mas beleza, é um moleque, pô. É um moleque, 23 anos. Entendeu? 23 anos. Ou eu, minha idade, com a experiência que eu tenho hoje, se fosse eu, eu não iria. Eu não iria. Mas é uma coisa, galera. É um moleque de 23 anos, 10 milhões no Instagram. E a verbazinha também. Então é difícil controlar. E foi muito repentino, assim. Ele canta desde 2003, né, que ele estourou, assim, começou a ter fama. Mas a fama vem muito, quando vem repentino, assim, pro cara absorver tudo aquilo, é dinheiro, é fama, é tudo muito rápido. E às vezes o cara não consegue assimilar. Então, às vezes, todas as pessoas que estão do lado dele ali, é pessoas que, pra ele, são boas, que estão curtindo com ele, mas nem sempre é assim, infelizmente. E serve de exemplo aí, pra outras pessoas. Serve de exemplo a mansão também. 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 Muitas pessoas entram aqui, a gente abre as portas pra muita gente, coração aberto, mas nem sempre todo mundo que entra aqui quer ver a nossa bondade, ou quer ver o nosso bem. Muita gente entra aqui na maldade também. Então serve até pra nós isso aí. Então é isso, os projetos aí, pão. Tá indo? E a música? A música também tá andando, tamo com a fazendinha lá agora. Tá andando. Você parou, deixou mais vazio aqui, ó. Toma. Vamos meter marcha. Vou ir pra casa comer. E aí, pai? Tu veio? Acreditou, não é, Moutran? Acreditei, pão. Confiei, tamo aqui. De Tianguá, pra São Paulo. É isso. Vamos cantar pro Cruze ali a música que você vai produzir? Vamos. Aqui, ó. Pode pegar o violão? Pode. A Rafaela tá aí? Você viu o mandão? Ela tava aí ontem. Ontem à noite. Eu acho que ela tá aí ainda. Você tá de onde? De Tianguá. É o cara de uma música, pai. Que doideira. O Toguro trouxe o cara de uma música. É. A gente vai produzir e foi o clipe, pai. É a oportunidade. O silêncio E joelho Ouçou a voz dizendo, filho Contemos eu tô contigo E joelho acalmou meu coração Foi aí que decidi compor essa canção E pra tua vida mudar Tem que se engrenhar Pra ele te exaltar Tem que adorar Pra tu receber Tem que engrandecer Pra tua vida mudar Tem que se humilhar Aí você vai ver O que Deus vai fazer E quando ele opera Não tem quem peça Com a porta fechada Ele entra na batalha Se ele tá contigo Não corre perigo Deus tá com você Não há o que tem Falta mais, pai. Eu tinha só o refrão Aí fiz esse começo Fiz o começo. A maioria dos goleiros São grandes, né? São extensos. O que você acha, pai? Tá bom. Tá na melodia. Ele canta certinho. Eu acho que vai ficar boa A música dele. Só que nem você falou. Tem que dar mais uma Prolongada na música. Colocar um refrão Que geralmente que toca Nas pessoas é o refrão. Mas a maioria desses músicos Que cantam louvores Eles puxam um refrão. Um refrãozão, né? Mas teoricamente Eu acho que esse Já é o refrão dele, pai. Também. Pode ser. O começo que eu não tinha, né? E aí eu vim fazendo E aí tem um refrão Aí falta só outra parte Não cabe? A outra parte é longa. E a maioria eles pegam E faz o quê? Tem o começo, o refrão Aí eu volto pra uma parte Do começo. Só uma parte. Aí canta o refrão de novo. Vamos ver, pai. Tu tem... Quando tá passado de volta? Não tô com a passagem de volta. Dá aqui 10 dias, pai. Tem que meter marcha em 10 dias aí. Não dá pra fazer a música E se fizer mais músicas Você pode ter passagem aí Pra trabalhar com a gente, não é isso? Isso mesmo. Então vai depender de tu, pai. Marcha. O DJ já tá subindo aí? Tá subindo aí. Então é isso, galera. Pra cima. Galera, aqui era tudo branco, né? Aqui tinha uma foto da minha mãe E vai vir uma homenagem legal Acompanha. Tudo preto. A gente pinta cada mês aí Cada dois meses, tudo preto. Aqui também tinha, estamos de preto. E aí E aí E aí Obrigado.